Seja bem-vindo novamente, como é que você está sentindo nesta semana de luta? Obrigada, eu estou muito feliz, eu amo a semana de luta, e estou muito emocionada. Estou dizendo que você queria voltar mais cedo, faz oito meses que você não luta, então você estava tentando pegar luta e não conseguia, lesão, o que foi? Não, eu tive um momento difícil em minha vida, eu perdi minha irmã recentemente, há quatro meses atrás, e eu tive, só um segundo, Por que por isso? Eu gostaria de lutar novamente, antes, mas eu não consigo. Eu quero dizer, eu estou muito desculpa, isso é uma perda terrível. Você tem que treinar e ter algo para se olhar para? Ou você tem que te ajudar a ficar positiva e motivada na vida? Eu sinto muito, foi uma perda terrível. Eu só gostaria de saber se treinar, se preparar para uma luta, fazer um camp, te ajudou um pouco a limpar a cabeça? Sim, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, por favor, eu preciso fazer isso. E eu estou sentindo, eu estou sentindo, mas eu sei que você pode me ajudar e me ajudar a 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 me ajudar. Eu estou sentindo, eu ainda estou sentindo, mas eu estou aqui para lutar por causa de Jesus me ajuda, e Jesus é minha força. Qual foi a tua primeira impressão quando veio o nome? Veio a data? Veio o lugar? O que estava passando na tua cabeça? Essa é a luta? Sim, eu acho que essa é a minha oportunidade, eu posso fazer isso. Jéssica é um bom nome na UFC, e eu preciso aceitar essa oportunidade e mostrar minhas habilidades, minhas trabalhos, e agora eu estou aqui para lutar contra Jéssica. O que tipo de luta você espera? Uma guerra de três rounds, ou você acha que vai ser rápido? Sim, eu treino para isso, eu treino para três rounds, mas se eu tiver oportunidade de terminar a luta, eu vou... 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 O que uma vitoria vai fazer para a sua carreira? O que uma vitória sobre ela vai fazer pela sua carreira? Então, uma vitória contra a Jéssica vai me dar uma nova oportunidade. Eu sei que eu posso lutar pela batalha e uma vitória contra a Jéssica vai me dar uma oportunidade para isso. Estou curiosa, você assistiu a Contender ontem à noite? Havia uma mulher que ganhou um knockout realmente louco. Estou curiosa, se você viu, o que você pensou disso e isso te dá uma motivação extra quando você vê uma mulher performar assim? Não sei se você assistiu aos episódios do Contender ontem à noite, mas nós tivemos uma menina aqui da Venezuela, a Eunice, ela meteu-lhe uma porrada e foi um dos knockouts mais bonitos que a gente já teve. Não sei se você chegou a assistir, mas foi impressionante e isso te dá inspiração quando você vê mulheres fazendo essas coisas? Sim, eu vi no meu Instagram. Eu não tenho tempo para ver todas as lutas, mas eu vi no meu Instagram. Sim, eu amo quando eu vejo a mulher que lutasse. Ela é tão bonita. Ela é tão bonita, porque nós merecemos. Nós merecemos? Merecemos? Deserve. Sim, nós merecemos a melhor coisa. E eu amo ver a mulher no topo. Obrigada. Obrigada. Você acha que a Jéssica ainda é tão perigosa quanto ela já foi um dia, por exemplo, quando ela conquistou o Cinturão? Claro. Eu acho que isso, porque ela é muito perigosa e forte, e eu sei que ela pode... Ah, reach. Reach, sim. Ela pode ter uma oportunidade de lutar pela bota, mas agora eu estou aqui e eu quero vencer, e eu vou lutar por isso. E eu acho que ela precisa esperar o tempo. E eu acho que algumas pessoas têm tratado ela no passado como ela tende a tirá-la como a ronda. Ela é muito forte, ela é muito explosiva. Você expecta que, se a luta for mais longa, ela vai tirá-la, que ela não tenha essa força como a luta for mais longa? Eu acho que as pessoas ao longo dos anos têm tratado ela da seguinte maneira. Ela vai cansar ao longo dos rounds. Ela é muito explosiva, ela é muito forte, então ela pode cansar ao longo da luta. É assim que você vê ela, como alguém que talvez com três rounds, coisa não é mesmo? Não, eu não acredito nisso. Eu assisti a muitas lutas para ela, mas quando eu assisti, ela é, quando eu assisti, quando eu assisti a 13 rounds, ela é forte, ela é um perigo também. e eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que ela estava... cansar? Cansar? Ah, ela não é cansada. Sim, cansada. E é difícil não pensar sobre quando você olhar para a luta, quando ela lutou com a Rose Namajunas, de segurar, de segurar, de carregar, de tentar te levantar, de tentar botar para baixo? Eu não acredito nisso. Cansar, 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 não era o momento dela tentar um ataque no braço ali, ela não soube se posicionar da forma correta. Mas isso não tira a força da Jéssica, ela é uma lutadora muito forte, mas essa queda que ela fez não é uma preocupação para mim, não. Eu assisti essa fight. Eu não sei o que você está falando. Eu acredito que ela é forte e ela pode fazer isso, mas eu não acredito. Eu acho que a component da Rose, eu acho que Rose fez uma mistake em que oportunidade. Eu acho que ela não tinha ido para o armado e ela tinha que ter que iria aberto. E ela não significa que ela não tenha considerado Jéssica's strength. Mas eu não acredito que essa kind de move, é algo que eu acho que eu vou preocupar. Entendi. E com a vitória aqui, eu quero dizer, você tem que pensar que uma oportunidade de título não pode estar muito longe. Se você tiver uma vitória aqui, você sente que você tem que ter outro ou dois? Você deveria estar na próxima shot de título, depois de outro ou dois? E com a vitória aqui, certamente a oportunidade de lutar por um cinturão não deve estar muito longe. Então você pensa, é isso mesmo? Ganha essa luta aqui, daqui a uma ou duas lutas, eu estou talvez lutando pelo cinturão? Então, eu não sei. Então, o UFC vai dizer isso, vai dizer isso para mim. Eu vou responder em português. Toda luta, quando eu entro para lutar, eu vejo a oportunidade do título. Então, meu foco agora está na Jéssica, essa é a minha oportunidade de lutar e mostrar meu talento, mostrar todo o meu trabalho. O meu foco agora é ela. E toda luta, eu sempre estou lutando com o objetivo maior de chegar ao título, ao cinturão. Every fight that I go into, eu vejo a oportunidade de lutar para o título. eu vejo a oportunidade de mostrar minhas habilidades, mostrar minhas habilidades, mostrar minhas habilidades, e ir para a Jéssica, é assim que eu me aproximo. É um fight at a time, mas eu só penso, essa é uma oportunidade para mim, para um objetivo maior, que é ser um campeão, ou seja, lutar para um. Quando você vai para casa, as pessoas na rua você param e dizem que eles esperam as melhores coisas para você, eles esperam que você seja um campeão? Como a cidade te tratou quando você vai para casa agora? Sim, e eu amo isso, quando... Eu amo quando as pessoas dizem, Natália, eu acredito que você será o campeão, e sim, eu acredito também. Boa sorte na sábado. Eu tenho uma rápida, eu só queria ver a sua predição para Valentina Chepchango versus Alexa Grasso na próxima semana. Palpite para Alexa Grasso, Valentina Chepchango 3. Torcê me errou? Hã? Torcê me errou? Rooting. 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 Eu estou rolando para a Alexa. Eu acho que a Alexa é uma pessoa boa, e eu gosto dela, e eu desejo que ela venha essa luta. Obrigado. 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 Oi, Nat, tudo bem? Você estava falando agora sobre as pessoas te pararem e dizer que você está pronta para ser campeã do UFC. Você está invicta, bem colocada no ranking, até colocada no jogo do UFC, a gente sabe que isso é uma moral ali na popularidade dos atletas, suas redes sociais estão crescendo cada vez mais. Dá para dizer que Natália Silva deixou de ser uma promessa do UFC, já pode ser considerada realidade? Como você disse, você gosta de ser reconhecido na rua, e as pessoas são reconhecidas na rua. As pessoas, as suas redes sociais estão crescendo, até mesmo no jogo, que não é um pequeno futebol. Podemos ir agora e continuar com a Natália Silva sendo uma promessa de ser uma contender e uma realidade na UFC? Tudo bem, Laerte? Nossa, que bom falar em português. Bom, para as pessoas, depois de cinco lutas, as pessoas agora podem que estão começando a me ver como uma realidade, mas para mim eu sou uma realidade desde quando eu entrei aqui no UFC. Eu sonhei com esse momento, então eu só estou vendo tudo acontecer e eu fico muito feliz quando as pessoas me param na rua e falam Natália, você vai ser campeã. É porque eu acredito nisso e eu vejo as pessoas vendo que o meu trabalho está dando certo e torcendo para mim de verdade, nossa, eu fico muito feliz. Eu, obrigada! É muito bom, é muito gratificante receber esse reconhecimento do Eucarim das pessoas. Primeiro de tudo, ela disse, é tão bom falar português. É, para muitas pessoas, eu acho que eu paro de ser uma promessa e de ser uma realidade há muito tempo, muito antes do UFC, porque eu passei muito por ter de ser aqui. Então, para ver que as pessoas reconhecem me para você, para você, para você, para essa jornada que é levante para o UFC é tão reúdico e eu amo. É só ótimo para as pessoas dizer, eu vejo suas lutas, eu realmente quero você ser campeãs. Eu amo isso e, como você viu, ela é muito receptiva. Obrigada! Obrigada! Obrigada!